E aí, torcida do Tricolor mais amado do mundo! Como vocês estão? Tudo belezinha? Bora saber do nosso time? O nosso São Paulo garantiu a sua classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana ao ganhar do Jorge Wisterman por 3 a 0, na noite de ontem quinta-feira, no Morumbi, pela quinta rodada do grupo D do torneio. Com uma rodada de antecedência, o Tricolor, mesmo jogando com um time misto, fez o que era esperado e assegurou a sua vaga com dois gols de Rodrigo Nestor e um de Patrick, que inclusive foi o seu primeiro com a camisa São Paulina. Com muitos titulares descansados, o técnico Rogério Ceni pensa agora só no clássico no Brasileirão contra o Corinthians, que vai ser domingo. Já na Sul-Americana, o São Paulo pula para 13 pontos, com liderança absoluta do grupo de garantida, já que não pode ser mais alcançado pelo Everton, que é o segundo colocado, com apenas oito. O nosso Tricolor agora só cumpre tabela na última rodada da fase de grupos na próxima quarta-feira, contra o Ayacucho, também no Morumbi. O Patrick foi um dos destaques da partida no Morumbi. Ele que foi contratado como reforço importante no início do ano, se movimentou bem e, enfim, marcou seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Inclusive, ele comemorou muito seu gol com os companheiros e também com o banco de reservas, e isso é importante para ganhar confiança. O São Paulo não deu chances e dominou completamente a primeira etapa no Morumbi. Muito superior tecnicamente que seu adversário, o Tricolor trocou passes com tranquilidade e rapidamente se impôs. A abertura do placar veio logo aos seis minutos com o Rodrigo Nestor, depois de bela jogada coletiva, e ainda aos dezesseis minutos o mesmo Nestor ampliou o placar a favor do nosso time, desviando o chute rasteiro do Nicão. O nosso Tricolor seguiu no ataque e com isso desperdiçamos várias chances de sair já com uma goleada para o intervalo. Mas logo no primeiro minuto do segundo tempo já metemos mais uma bola na rede, fazendo assim o 3 a 0 com o Patrick após boa jogada de Nestor pela direita. Depois do terceiro gol, o ritmo do jogo caiu muito, mas mesmo assim o nosso Tricolor teve muita facilidade para chegar na área do Jorge Wisterman, principalmente pelas laterais. Com o placar já garantido, Sene começou a rodar o time e deu alguns minutos de jogo para jogadores como o Luan, o Tales Costa e o Luciano. Este último bem que tentou deixar seu golzinho, mas parou na falta de pontaria, e o Igor Vinícius foi outro que quase deixou o dele, no fim do jogo, quando cruzou para a área e acabou acertando na trave. Foi um jogo até que tranquilo. O nosso Tricolor realmente se impôs em campo desde o primeiro minuto e não tivemos nenhum momento de grande susto no jogo todo. Sinceramente parecia mais um jogo treino e nossa superioridade era tanta, que dava para perceber que a gente ia fazer gol a hora que a gente quisesse. Só queria mesmo que o São Paulo tivesse tanta autoridade assim nas outras competições também. E vocês nação, o que acham? Fiquem à vontade para comentar e bora trocar uma ideia. Aproveita e deixa também sua curtida para incentivar nosso trabalho. E não se esqueça de se inscrever, pois nosso canal ainda é muito novo e precisa da ajuda de vocês para crescer e se tornar grande, digno do tamanho da tradição e história do Tricolor mais amado do mundo. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui comigo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas eu volto para trazer mais notícias do nosso São Paulo. E como eu sempre digo no final. É nóis Tricolor!